Música Fala galera do Arena Aline, nós estamos aqui na redação no meio da noite e temos um bom motivo para isso, nós estamos, hoje nós vamos jogar um game aqui no 15 minutos que pede esse ambiente um pouquinho mais sinistro É o nosso segundo assim né? Exatamente, não tenho boas lembranças Eu sou o Diego Kerber e estou aqui acompanhado por João Gã É eu, é eu que vou começar jogando mas o Diego vai jogar um pouquinho também porque é sempre bom né, sem esse ar da graça Exatamente O jogo da vez é The Forest, a gente está jogando a versão Alpha e como toda boa versão Alpha, é refeado de bugs Não, é a versão 0.03, não é nem aquela 0.9, está quase gente, não é 0.03 E você viu que tinha uma contagem ali, eles vão abrir esse Alpha para o público ainda Bom, The Forest a premissa é a sobrevivência É um avião que cai e o cara fica nessa ilha supostamente deserta E precisa sobreviver Então você precisa conseguir comida e medicamentos e abrigo Ele está com uma premissa que a gente já viu em outros games, tipo Rust né Do tipo, é um game meio indie que você tem que sobreviver, juntar coisinhas e tal Mas qual que é o diferencial de The Forest? Que começa com um menininho fofinho Existem habitantes na ilha e eles vão trazer o elemento de horror para o jogo É, The Forest está prometendo suporte total ao Oculus Rift Que é uma péssima ideia Assim como o outro jogo de terror que jogamos aqui Exatamente Outlast Entrou uma coisa de pipoca bem aqui na Gigi, sabe? Começou o terror do jogo, olha o João sofrendo aqui É, não, mas sabe quando você sai complementar Bom, aí como vocês podem ver a catástrofe está bem grande, o avião caiu Uhum Essa é a premissa do começo do jogo, vocês nunca viram isso em nenhum outro serial famoso Mas ó, isso é novo Apesar de Alpha que é, tem gráficos bons Sim, sim, e também não é uma super produtora Olha essa faísca aqui Olha essa faísca João, você ajuda e depois pisa, né? Não, a faísca está legal Eu achei a faísca legal, você não achou a faísca legal? Eu achei a faísca legal O que vocês acharam a faísca legal? Opine Opinei sobre a faísca Tá Então olha ali, avisando ali no campo do jogo Pouca vida Pouca comida Pouca energia Pouco tudo Você começa a ferrado, né? É, mas eu estou num avião, então está cheio de coisa Eu estou com uma pedra Uma pedra e um celular Você pode... Barraca Né? Se você fosse o MacGyver Sim Tá, eu preciso de medicamentos Porque eu estou com pouca vida Então eu vou tomando Nossa, isso aí é o teu menu de coisinha Essa é minha trouxinha Trouxinha Essa é minha trouxinha Bom, é, vamos fingir que eu sou um cara perdido Eu vou tentar usar meu celular aqui Esse é um celular? É um celular, né? É um celular matemática Meio que... Min usa celular Eu não entendi, ele está com um software de tipo exercícios assim É... Não é verdade isso aqui Tá Eu vi que você é muita pegada, essa pedra, né? Segura com as duas mãos Agora tem Ó, esse é o primeiro equipamento, o último É, antes da gente sair lá fora, vamos mostrar uma coisa interessante Pulos doante Bem-vindo ao mundo dos jogos alfa Né? Eu tenho um poder E bato ainda Voando E gira, 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 gira A gente vê o próprio corpo Isso é uma coisa que nem sempre rola em games É, mas ó Daqui a ver isso acontecendo E parei do lado errado Vamos lá, gente Já está chovendo Ó, já estou na bosta Bom Eu sei, vocês não sabem Que essa queda de avião vai atrair a atenção dos nativos da ilha Então eu quero vazar daqui Deixa eu só pegar essas plaquinhas Simples assim, né? Sim E vamos andar Eu gostei muito Que você dá uma porrada Dá uns 3 segundos Então, um item essencial do jogo Que eu estava mostrando com o Diego Nas nossas primeiras tentativas de gravação É o nosso manual de sobrevivência O jogo dá um pausa O jogo nunca pausa Ah, você abriu aí o caderno Se alguém ir lá e te trucidar Vivo, você fica trucidado morto Tá Manual de sobrevivência permite pegar o negócio aqui Colocar Aí eu vou adicionando os itens que ele pede pra fazer Mas eu não vou fazer Só vou deixar ele Tá Ó, e com o nosso machadinho dá pra brincar de Minecraft Dá pra, ó Cortar aqui a árvore E ele corta mesmo Ele derruba a árvore Tá Mas eu estou com medo Eu vou correr Porque eu sei que vai aparecer os caras Eu tenho medo dos caras O João já está dando a primeira dica pra você sair de perto do avião É isso? É, é Tá Agora pra onde você vai? Não faço ideia Não tem mapa, não tem objetivo Não tem nem o piscandinho ali e sai de quest assim Não, é totalmente perdido E cara, isso dá um sentimento de inquietação Essa palavra bonita Eu tenho um léxico assim, bastante Léxico? Aham Vai usando palavras difíceis Informação, né cara Mas então Essa coisa de não saber o que fazer, sabe Dá muito um... Tá O que que eu faço? Tá, entendi Tá, mas você precisa sobreviver Olha o que eu achei Não fui eu Olha que legal uma coisa que acontece Você bate no morto Nada Nada Gente, eu não sei se isso é um bug, sinceramente Não era pra ter isso? Acho não Segue adiante Segue adiante Finge o que não aconteceu Dá pra matar bichinhos da floresta Tipo coelho, lagarto E tu pega a carne pra pôr no fogo ali Pra se alimentar, né E a pele de lagarto conta como armadura Sabe-se, lá Deus, por quê Ali, né Eu tô vendo que tem umas barras ali, né É A barra do estômago Que essa é uma novidade pra mim É a pome, né Como Como dá pra imaginar Aí tem uma barra vermelha Uma barra azul A barra... Pô, então A vermelha é saúde A azul eu acho que é estamina Ah Ali, ó Ah, você vai... Ó E tem um tantinho que não recupera Tem uma hora que você precisa comer Você precisa tomar uma coca Descansar Tranquilo, uma coca Tomar um refri Você junta uns... Três pedras e um graveiro E forma um motão Não, eu peguei ele da avião, gente Entendi Ó, eu vou... Você podia construir uma coisa pra gente ver Como é que constrói coisa? Olha o que eu achei Meio... É 3D isso mesmo? Eu não sei Tá meio papelão Ah, gira em torno Alarga muito, você cagão Eu não devia estar aqui Eu não devia estar aqui Ah, vai ter medo de uma nossa cabeça Só porque o corpo não renderizou Vai renderizar o corpo Vai com uma mole boa ali Tá plantando bananeira Por isso que tá virado assim Dando um beijo no amigo dele Tá, vamos então fazer uma fogueirinha Vamos fazer alguma coisa, né Né, tá Olha o carinho que ele guarda as folhas ali Sobrevivência Vou fazer aqui uma fogueirinha E Precisa 4 gravetos e 7 pedras Eu vou pegar um graveto aqui Ele vai mostrando ali no canto, né Quanto que falta É, isso, ó Isso é legal Você tem alguma limitação De carregar objetos Ou você só vai Eu acho que sim Mas eu nunca cheguei nela Porque o cara é forte Que gratuito De graça Porque eu posso Caiu uma coisa ali, não? É, ele tirou Não vale spawnar Do nada Mas você viu ele dando spawn Do nada? Sim A pegada é essa mesmo Você tá de buenas ali E eles vêm E vêm por uma luta Olha, aquele misto tem lanterna Aquele cara tem uma lanterna Vem, vem Vem que eu quero tua lanterna Tá na lanterna Ai, cara Você vai morrer João Tô morto já, cara Isso é uma coisa do jogo Que eu não gostei, tá Eu acho que eles não deviam aparecer Todo o tempo Eu acho que eles deviam aparecer Só à noite Aí você ia até amanhã Pra se preparar Eu achei que era assim Quando eu vi o trailer, por exemplo Entendi O jogo te dá amanhã Pra se preparar E você tem que estar pronto Quando eles vierem à noite Te atacar Entendi Você quer muito jogar Minecraft Mas é Porque olha só E agora O que eu faço? Eu não tenho comida Eu não tenho fogueira Au Porque a gente Dá no meio Não dá Ele já parou já De Você viu que a fogueira ajuda Eles se matam Da fogueira A primeira vez que a gente jogou O cara caminhou contra a fogueira Pegou fogueira E morreu Ó, tô bem Não morri Parece ótimo Eles não trouxeram pra caverna deles Vicky Ó, tem alguém aqui Tem alguém parcialmente aqui Olha, uma lanterna Aê Olha, um puto avanço Né? Vamos sair daqui, Diego Tá E fica mostrando o martelinho Da fogueira Que eu comecei a fazer Que deve estar tipo Cinco quilômetros dali Ó Mas pô É bem feito, né cara? Não, tudo bem Pra um jogo meio Indie Desenvolvedores Obscuro e tudo mais Meu inventário Olha, tô com as coisas aqui Eu vou comer, mano E desce Desce Ali com o lagarto na mão Vou Vou dar uma agartada na galera Pô, tô com a manchada aqui, rapaz Vem mexer comigo Cara, isso é tão desagradável Qual que é a necessidade disso? Pô, bem melhor agora enxergando, hein? Olha essa pedra super renderizada Olha essa pedra Diego Diego, olha essa pedra, Diego Você sabe que esse jogo é Minecraft Ele só não quer assumir, né? É, eu tô achando que ele tá Deixando vazar os elementos de Minecraft Ele foi baseado em Minecraft O mundo tá torto Ou você tá andando Ah não, o mundo tá É, o mundo tá Entendi Ó, ó, ó Ah, que coisa boa Os caras tão se basando Cara Cara Ô, isso é um bug? Não São seres Não, aqui é um bug Aqui é completamente um bug Você não consegue caminhar Mas esses são seres Atípicos Eles tão transando? Eles são tipo uma samambaia Né? Muito estranha Gente, vocês não estão legal, né? Vocês não deveriam estar me atacando agora? Que mal me pergunte Ô, eles foram bem Eles não tem cabeça Eles alentiam nesse negócio, né? Eu gosto como eles sincronizam os movimentos Sim Bom, bom, você segue a vida Ninguém viu nada Né? Bom, já que vocês vão cair Eu vou embora, tá? Você, é... Tchau Tá, mas pra onde eu vou? Você não veio daí? Eu vim daqui Eu sei Eu tô procurando a saída Tá, aqui não tem nada Eu vim de lá, ó Eu vim de lá Tem eles É que eu acho que nessa altura Eles já deviam ter me matado O jogo não sei... Ah, aqui, ó Aqui eu não vim pra final Espalhou nosso alarme de bug Ele tá andando bem, assim Porque acho que agora ele tá escalando, sei lá Não dá pra correr E você tá morto de fome ali? Sim Eu tô morto de morto, né? Não tem uma barra que não esteja vazia Eu tô na sobrevida já Purgatório Você morre de fome? Eu acho que sim Eu acho que sim A gente vai descobrir nos próximos metros Eu queria saber, assim Por que que ele fica tão esfo... Nossa, né? 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 Olha só Eu queria saber Por que que... Que levar uma surra Deixa ele morto de fome É que você acordou horas depois Eu não entendi Ah, tá Bem pensado A gente tenta elogiar o jogo Tem os elementos legais Daí vai brotando crânia no chão E cenário É É porque eu acho que não era pra eu ter chegado aqui Era pra eles terem me matado Exatamente Eu dei a impressão Eles não... Por que que aconteceu? As outras vezes que a gente morreu Isso aí Aparecia um monte de gente E você morria dentro dessa caverna Ela era tipo um game over Que fingiu que não era Mas agora E eu vou indo, né? Seu bug deixou Acabou minha lanterna Nossa Eu não esperava que acabasse a lanterna Sinceramente O jogo tá desesperado E renderizando coisas pra gente Você viu? É Olha isso Sabe? Ó Ó Não adianta apagar asqueiro não A gente tá vendo A gente sabe O que tá acontecendo aí Nesse jogo bugado É porque É um mundo místico Entendeu, Diego? Será que isso é explicado Em algum momento Da história do jogo? Por que que Eles ficam deformados? Por que que tem monstros? Ou é só pra dar mais medo? Acho que vai ter algo agora Outro É Saudade de vocês Vou nadar aqui Beijos Não me liguem Deu nada Deu nada Gostei do jogo É importante isso Não É porque A moça Disse que Enfatizou muito O que tá no alfa Eu imagino o porquê Tá O menininho Percebe-se o porquê Oi menininho Saca só Mas eu acho que é um jogo Que tem potencial O que você acha Eu vou dar uma segunda rodada Pra ele Tá A primeira rodada Não tá ajudando Eu acho que eles tem que mudar Elementos que não são só De Esse que é o negócio Tá faltando mexer aí Não só Saca esse menino Virando assim Não são só Esses defeitos gráficos Que eles tem que consertar Eu acho que eles tem que consertar Elementos de gameplay mesmo Porque eu acho que você fica Muito perdido nessa floresta E Tá bom que é realista Mas É É um jogo ainda Então Você tem que ter Um tipo de objetivo Alguma coisa É Eu acho que O que talvez É meio que também O que torna ele interessante No começo Mas o que perturba É a falta de um objetivo É Você precisa tipo Tá bom que tem aquele tutorial Ele sempre dá um objetivo Que é o guri Que estão levando aí embora E eu mexo muito ágilmente A cabeça Mas não consigo me levantar As faíscas são muito boas Segundo o João Melhores faíscas Que eu vi num alpha São faíscas excelentes Olha essa samambaia Não escondendo muita coisa E nem tem physics Não tem nada Gold Simulators Promete bugs Entrega menos bugs Ah não Que exagero Que exagero Gold Simulator Não dá pra subir uma escada Tá lá vamos Nossa Ó Tá com o E aí Pra ele encher a pança Tá É Tô me metralhando aí Não lendo nada Ó o leitor de passos aqui Aqui no seu pedômetro Tá Como é que eu puxo os itens é o I Né De inventário Ah entendi Toma um remedinho aí Toma um remedinho Tu não vai construir fogueira ainda Diego Vai ter que sair primeiro Remedinho aqui? É Remedinho Outra coisa que eu acho que é um bug que tá acontecendo Não é pra começar com uma pedra no avião Por que ele tem uma pedra? Tá Pega Só passar por cima Esse tem que passar por cima Porque é Pega com os peças É que é momento sabe Você não pode perder de pegar esse machado É até porque é a única coisa que eu tenho É aí ó Já bora fazer essa fogueira aí pra mostrar Vamos lá Vamos lá Abro meu pacotinho Abro meu manual Abro o foguinho Não lembro qual que é o botão Deixa eu fazer meu foguinho Aí eu venho aqui Vai fazer um foguinho mais humilde É E Aí ó Sete folhas e alguns gravetos Dois gravetos só que foi um vagabundo Como é que pega a folha Diego? Não é da mala que tem folha Diego Eu gosto muito dessa animação de eu dou a porrada e a mala abre com atraso Tem que bater nas arvorezinhas Tipo lá Oh meu Deus eu devia ter a arabeira Bate nos arbustos pra pegar folha Aí ó Pegou folha Só? É Pegou Já tem o suficiente? Não Mais três Pronto pronto Pode ir lá Mais lá Não Mais uma Mais uma Vai lá vai lá Vai fazer a fogueira Tá Correr Mas pelo menos fica marcado Sai coelho Vai morrer coelho Ah tá Eu tenho tudo já Aí Mata o coelho pra gente lançar ele Chega a minha Chega mais Aí ó Agora tu pega ele no inventário E dá um E aí pra ele começar a cozinhar Não é C O que que é que? É a pele dele Não é outro? Não Estamos procriando Não Eu tô morrendo 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 Tá Tá Passou Eu acho E ainda fala mal Não Só que você já tá morrendo E ainda tu fala mal Do do nativo Eu tô morrendo Eu tô morrendo É C É C pra pôr o coelho no fogo Tá E vê se ele vai restar a pele do coelho como armadura também Porque ela tá acumulando coelhos aqui ó Aí eu dou um assoprado e o treco Não sei Eu cliquei sem querer antes Vocês me perguntem Inventário Inventário Tem a pele ali ó Tem a pele ali ó No canto ali Aqui Isso é uma pedra Isso é Quem viu Não Isso aí é só pra fazer coisas É um pano Cadê a pele do coelho? Não sei A pele do lagarto Esse é o menú Ah é Pode comer já Tá aí Resolvido Pronto Segue a vida É isso aí Dá pra fazer tipo Uma casa Dá pra fazer um barco Casa Tem coisa aí Eu acho que eles viajaram Olha só Tem defesa no direito Você nunca usou isso Não, não, não Não usei Sinceramente eu acho que eles viajaram As coisas que dá pra você construir nesse jogo Vocês querem ter uma ideia? Vamos lá Vamos lá Vamos pegar o meu manual De sobrevivência Convenientemente no meu bolso Vai lá pro main index Aqui E olha como ele é conveniente ó É Barco Barcos Olha lá Saca o barco casa Ou casa barco Casa Tem uns puxadinhos né F diz Isso você vai aprender a fazer depois Ele faz Totens Pra assustar os nativos Com pernas dos nativos Tá Vamos lá Vamos construir Opa Ué Esses nativos eles infartam Como é que eu puxo de novo a Tem que escolher lá no inventário Vamos lá Tá ali embaixo do manual Embaixo do manual Não vai acontecer nada Ele Explodiu Aê Pega Recolhe as coisas agora É Olha que coisa graciosa Olha que Combine Se eu combinar com todos os pedaços dele Vira outro cara Vai fazer um ser humano Equipei a cabeça Meu Deus Meu Deus Você tem que se lavar Pra evitar a infecção Saca esse ataque Eu tô com Teu infecção Tá Tá Vamos lá Olha tem cabaninhas Cabaninhas Você falando que era desabitado Não Não falei que era desabitado Você falou que era desabitado Eu falei Mas parecia desabitado Eu gosto Quando as coisas brotam Uou Né Vamos conversar Sobre essa draw distance Imagina se tem um carro Nesse jogo Eu tô correndo a pé Vai Esse nada Vai Diego Sem prometer Não cagar A música ficou tensa Sem motivo A música Ou eles esqueceram de spawnar Olha na lenda com a cabeça Cara Isso é muito demais Tá Ok Eu volto daqui Uns 15 minutinhos A música de cagados Foi porque você quase Destruiu o jogo Eu acho Tá Eu prefiro A perna A perna Essa zinha aí Você vai matar a galera De pé Olha Muita venda Que a perna Saca Essa perna A perna é bem torneada Ai meu Deus Essas mambas Tá me deixando nervoso Por que elas explodem Quando eu passo por elas Olha outra Manoel Eu Cadê a sombra da perna Vou dar aquele ataque especial Tornado Tá Faz uma coisa aí Faz um abrir Vamos construir alguma coisa Aqui Vai Se bem que aqui não é um bom lugar Porque não tem madeira Tem que ir lá buscar Na casa do caramba Vou fazer lá no meio Tá A música desistiu É aquela área Ela tem a música Sai e parou Não rola Não rola Será que Ali é um bom lugar Tem um laguinho Eu quero que essa música Volte Vai voltar Certeza Ou não Ai meu Deus Essas folhas Me deixa Mas tá mal feito Isso Tua tropela Viva o Scolested Ó Sim Voltou Perigo Você vai morrer Aí você sai Tá bom Boa A gente tem que começar A pôr um critério De jogos mais terminados Assim Para esses 15 minutos Ah Eu acho que é um jogo Com potencial Não Ele tem Ele tem potencial Mas eu Para de fazer isso Suas folhas Meu Deus Que drama Eu vou abrir com uma pedra Eu vou abrir com a pele Por que ele bate assim? Vê com defeito Não sei Ele não está usando O jeito mais efetivo De usar uma pedra Nunca mais ficou Com cor na cabeça Agora voltou Pega a bolinha Pega a bolinha Que é mais legal Joga a bolinha agora Joga Com o Sem Trilha Dramática Com o Sem Trilha Dramática Com o Sem Trilha Dramática Ei João, eu já estou me divertindo? João Eu já estou me divertindo Você não está se divertindo? Eu estou É uma garrafa Uma estátua da liberdade Que ele ignorou Nossa, tem muitas malas Faz um abrigo Como que essas malas vão parar ainda? Faz um abrigo, cara Faz um abrigo menor Do que aquele que eu tenho Eu vi você jogando Eu sei que vão aparecer uns caras Eu não paro de olhar Para ver se os caras Não vão aparecer Vamos abrir uma Vamos fazer a tal da barraca ali Não, barco é de novo Não, barco Shelters 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 Aí, olha Esse está bom Huntington Shelter Parece bonito Huntington Shelter Faz esse aí Huntington Shelter Eu quero fazer aqui Com vista para a lagoa Olha o R roda Ah, que bonito Com vista para a lagoa Para vista para a música dramática Vista para a música Acho que é bonito Olha, você precisa de mais três pedras Mais nove gravetos E oito toras Oito toras não é muito, né? Dá para mandar ver Vamos brincar de Minecraft um pouquinho Olha, esse machado aí é o melhor do mundo, cara Acho que já dá para derrubar, já Pula nela Não Vai lá É sim Eu dou cabeçada nela Vai, bate mais Bate mais Ali, olha Ali, no vão, Diego Acerto o vão Ali, cara Ali É que não tem uma mira Aê Agora ela está voando Não, está caindo Tá Como ele faz um corte bom, né? Olha, uma serra elétrica Não vai estar no correto Pipoc Não, ainda tem um O jogo é mó sério Eu esqueci onde é que eu pus a minha barra aqui Martelinho sempre mostra Ali Martelinho É, tem um martelinho Aê Já foi, vamos lá Pega antes que fuja Muito bom O jogo está gentil comigo, né? Porque normalmente você já estava sendo Eu nunca fiz Estuprado, sim É porque acho que eu fico perto do avião Aí eles vão lá Eu nunca fiz um chato Não sei se dá para entrar e dormir, sabe? Já vamos descobrir É o meu plano Vamos lá Eu correndo com uma tora Nananã Ô cara, você tem noção de quanto pesa uma tora O que falta ainda? Mais toras Tá Faltam três pedras Oito gravetos E quatro toras Aqui tem uma pedra Que ajuda Que ajuda a achar pedras É que elas piscam É Bastante Isso aqui vai virar uma tora, né? Acho que cada árvore dá umas quatro toras Então essa aí já fechou Tá Quando a tua mãe pede para você ajudar no quintal Você não ajuda Mas daí para jogar essa bobagemzinha aqui E ficar cortando Você vai lá Mó feliz Aqui, ó Tá voando Eu falei que esse track fica voando E depois cai E madeira É Bem bonita É Lota lá Coloca Como eu fiz Estou fazendo uma casa bem mais modesta Que a que você foi fazer Porque não O João quis fazer essa aqui, ó E já abriu o manual Sou um fodido Caiu de um avião Ah, vou fazer uma casa Piscina Dois andares Eu queria ter um certo conforto Já perdi meu filho Lembrando que o jogo não está nem aí Que você está no menu Aparece um cara Você está cheio de fome, cara Faz uma fogueirinha Põe um lagarto para cozinhar Tá Eu vou buscar um lagarto ali Não, você já tem um bolso Na parte mais dramática do mapa Você já tem um no bolso Aliás, você tem um no bolso Eu tenho um no bolso Eu tenho um coelho no bolso É um coelho Aí, ó Faz uma fogueirinha humilde Não Fica segurando esse coelho morto Nojento ali Vanda fazer a fogueirinha Fogueirinhas Aqui, fogueirinhas Fogueirinhas Eu vou fazer uma Eu vou fazer essa aqui, ó Olha que puta fogueira, cara Ele não alcança para pôr o coelho Põe essa aí Para tu fazer rapidinho A fogueirinha Ok Vai, a gente vai escolher aí Tenta com um monte de dinheiro Que ele faz já Ah, já tem tudo? Já, já Aí, ó Bota fogo O coelho no C Deixa ele aí cozinhando Vai trabalhar Logo a gente vem comer nosso coelho Não é, mano? Eu estou tão ansioso para... Tem muita fome, cara A gente marofou Ah, tá Vai chover agora Eu acho que o coelho já está pronto Vai morrar Eu perdi o coelho Ah, tá ali E põe uma folha, não é que ele é só pra ele, vamos lá, só falta uma tora, né? Duas, duas. Eu perdi as toras, eu tinha feito toras, né? Sim, mas... Mas a capacidade do cenário de perder os itens me faz esgotar que é melhor, não. É, você tá sem estamina, ó, porque você bate esse machado meu louco. Não tá rendendo, né? Porque você tá sem estamina. Nada a ver. É porque eu corro, né? Sim. Aí, foi. Foi. Foi, 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 foi. Madeira! Deu tudo do lado que ela vai cair. Será que tem problema? Eu acho que não, cai tão levinho. Olha, eu correndo de novo. Olha, a minha estamina encheu enquanto eu olhava, caiu o treco. Vamos construir essa birosca. O que falta? Mais uma tora e duas pedras. Duas pedras. E nove gravetos. E nove gravetos. Pô, tá merda. Nove gravetos? Ah, graveto é, tipo, de boca. Tá, vai lá. Tora. A tora que é o mais chato, que é a que a gente já tá terminando. Chegou antes da tela, você sabe que estão as coisas que faltam pegar. Ali no canto esquerdo embaixo. Nossa, incrível que subiu isso. Né? Ó, taca o E aí já, pra ele largar as pedras aí. Aí, ó. Só falta uma pedra, nove gravetos. Vai lá, rapidão. Tá, tá, tá. Aqui. Onde eu pego graveto, hein? Umas madeirinhas menor, né? É, os arbustinhos assim. Não, é aí que pega graveto, G. Eeeeee. Se bem que tem nós ali. Vamos a tora aqui, ó. Não, deixa a tora quieta. Tu pegou a tora. Peguei a tora. G. Pega graveto. Pedra. Pedra. Pronto, só precisa essa. Graveto ali atrás. Deixa eu... Dois ali atrás. Aqui. Pedra. Ali, ó. A graveta ali, ó. Pega, meu filho. Aqui tem outra. É uma lança, rapaz. Olha só. Chega, chega mais. Oxi. Chega mais. Tá, não. Mas você não vai pegar graveto com lança. Pega o machado de volta. Aí, ó. Estou trabalhando nisso. A gente pega isso aqui. Tá até anoitecendo, inclusive. Melhor a gente dar uma acelerada. Aí, ó. Esses... Aí, ó. Isso aí, corta aqui da graveta. Eu peguei no chão, não? Pegou, mas precisa mais. Ah, isso aqui. Aí, meu filho. Perdei essa coisinha aí depois de ter feito uns... Dois gravetos. Quantos? Dois. Volta ali. Pega mais graveto. Peguei no ar. Aí, mais dois. Mais dois? Aí, na nossa direita. Aí, ó. Pega o graveto. Ai, então os jogos nos fazem... Pronto, pronto. Me fazem trabalhar mais que a vida real. Vai sair devagarbunda ainda, né? Corre, 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 corre. Tecnicamente isso aqui é trabalho, meu, na verdade. Nem, nem. Ei, meus irmãos. Pó, save game. Saves game. Vai, vai. Dá aí, ó, faz um negocinho. Como? Ah, press B to Wanεu Survival Book. Não, mas isso aí... Eu já, viu isso. Tá, a casinha tá aqui. Tá, mas como que usa? Tá aí? Assim, ó. É, como que usa? Tá aí? Assim, ó. Tá louco Não, nem a pau Eu não vou sair à noite Agora sim vai ser legal Não, volta a dormir Tinha mesmo alguma coisa lá? Você não viu? Eu não sei Eu não sei, não me interessa Cadê eles? Eu gostei como eu vim aqui, sumiu Não amanhece nesse jogo Morre de dormir Não amanhece, daí vai falar que sobreviu mil dias Cara, eu acho que você tem que Entendeu? Eu tenho que pegar um foguinho, eu tô molhado Ah, você tá gelado e molhado Você precisa construir um fogo Tá, vamos lá, construir fogo Tu escapou da morte Dormindo Na dúvida Por que tá balançando meu livro? Porque você tá apanhando Eu tô apanhando? Filhos da puta Olha, ele tá gelado, que legal Ah tá, eu tô com frio e brigando Chega mais, chega mais filho da puta Chega, vem, vem, vem Saca de você A gente perdi Olha o da lanterna, é muito legal Ele põe a lanterna no crânio assim Toma Isso, dá nela, dá nela Vem cá Vem lanterninha, vem Filho da mãe Eles são tipo... Pô, eu tava me defendendo Aí matou Não, ainda não Vai que você dá conta desses três faracote aí Chega mais Aê, Diego Porra, quantas porradas tem que dar nesses caras É, a gente tá mais que a Thora, né Bem, chega mais Onde que esse cara tá batendo Ô, inteligência artificial Haha Saca esse bloco Ai, essa doeu Pô, eu já dei umas 200 porradas É, mas... Tô sob o controle, gente Ah, fala sério, ô feioso Ai, ai Doeu Foi, foi Esse jogo não tem muita piedade de jogador, né Nenhuma Agora tem o momento com a velha bugada Em nossa vida Ô, minha casa tá ali, ó É, segue a casa, vai lá Tem uma forca ali, ó Que legal Forca? Tá, vamo lá Essa me assustou E aí, gurizada Saca o Goro ali Não O Alé, não Eu ia driblar do Alé É, sim Foi zero ele, um eu Vocês viram E eu passei a maior parte do meu, de mim Pô, galera Esse jogo 15 minutos com The Forest Acho que é melhor talvez a gente esperar eles terminarem o jogo Virou 0.04 Não, já era 0.03 Ah, é o nosso Ele precisa ainda de um objetivo Mas pra galera que já enjoou de Minecraft Que é um pouco mais de violência Dá pra perder um tempo aí, né É, provavelmente Eu Eu Daria uma experimentada quando tiver mais Quem sabe a gente pode jogar ele de novo Quando tiver mais pontinho também, né É Tá R$27,99 na Steam A ideia é interessante Um Rust mais, assim Sim É, a gente tá com o jogo aí Se ele for melhorando, né A gente pode jogar novamente Exatamente Obrigado pela sua participação Aí, assistindo É Fica pra próxima, então Até mais Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau